Ela é minha mina, meu sol, minha piscina Mergulha no meu corpo, me faz bem que nem vacina Ela é minha mina, é um poste que ilumina Se eu fico muito em cima é porque ela me fascina Eu já falei que ela é minha mina, meu sol, minha piscina Mergulha no meu corpo, me faz bem que nem vacina Ela é minha mina, é um poste que ilumina Se eu fico muito em cima é porque ela me fascina Eu já falei Quando eu tô sem ela eu quero ela Quando eu tô com ela rola aquela sequela De pensar que outra é melhor que ela Mas se tá rolando outra no meio e eu dou trela Fico achando que eu tô bem, mas tô chutando é de canela Aquela velha sensação trazida pelo instinto Que não vai preencher esse vazio que eu sinto Eu juro que é um sentimento que tá sendo extinto Eu sei que é só com ela que eu saio do labirinto Ela é minha mina, meu som, minha piscina Mergulha no meu corpo, me faz bem que nem vacina Ela é minha mina, é um poste que ilumina Se eu fico muito em cima é porque ela me fascina Eu já falei que ela é minha mina, meu som, minha piscina Mergulha no meu corpo, me faz bem que nem vacina Ela é minha mina, é um poste que ilumina Se eu fico muito em cima é porque ela me fascina Eu já falei que ela é minha mina, she's my lady Minha consorte, my honey baby Forte da minha bússola, difícil de me controlar Quando me controla o seu dólar Você é um e eu sou bom Feitos para nós, fomos feitos para nós Nada desate os nós, que ligam nossas estradas Que amamos, cruzamos, voltamos, partimos Evolumimos, sorrimos, brincamos, choramos Cantamos, dançamos, unidos Cada encarnação, uma gêmeas em ação Vivendo o amor em ser a dimensão O meu equilíbrio, minha autoestima Faz parte do meu destino, minha mais linda cena Se a guerreira do guerreira, a princesa do cavaleiro É minha maga, minha fada que afaga Minhas mágoas, minha água que desagua na ponte do amor É nela que eu encosto e levo choque Se rola briga feia na cama é que rola o rock Se rola esse tesão inteiro com apenas um toque É hora de saber que não há outra pra que eu troque Só que não foi fácil assim chegar na conclusão É tanta emoção que às vezes traz a confusão Com o tempo que eu soube o que é real e que é ilusão Eu sei que ela é minha mina, chega dessa indagação Eu já falei que ela é minha mina Meu sol, minha piscina Mergulha no meu corpo, me faz bem que nem vacina Ela é minha mina É um poste que ilumina Se eu fico muito em cima é porque ela me fascina Eu já falei que ela é minha mina Meu sol, minha piscina Mergulha no meu corpo, me faz bem que nem vacina Ela é minha mina É um poste que ilumina Se eu fico muito em cima é porque ela me fascina Eu já falei Com ela eu acordo com ela Que eu sonho com ela Que eu quero ficar Com ela me sinto mais forte Me sinto seguro pra continuar Com ela que eu danço Com ela descanso Não canso de nela pensar Com ela me acendo Transcendo ainda vivo Depois que o mundo acabar Com ela me acendo 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 Obrigado.